Olha que o paredão já tá tocando E o KR já tá swingando O desmantelo da bagaceira Aumenta o som que ela vai dançando O paredão já tá tocando E o KR já tá swingando O desmantelo da bagaceira Aumenta o som que ela vai dançando Olha que o paredão já tá tocando E o KR já tá swingando O desmantelo da bagaceira Aumenta o som que ela vai dançando Olha que o paredão já tá tocando E o KR já tá swingando O desmantelo da bagaceira Aumenta o som que ela vai dançando O desmantelo da bagaceira Aumenta o som que ela vai dançando O desmantelo da bagaceira Aumenta o som que ela vai dançando Aumenta o som que ela vai dançando